Depois de uma das maiores vitórias da sua carreira sobre Domini Cruz no UFC 249 do último sábado, Henry Serrudo anunciou em alto e bom som que está aposentado do MMA. Os motivos listados eram três. 1. Deixar um esporte tão brutal cedo, com 33 anos, sem danos e no topo. 2. Ter tempo para se dedicar a uma nova carreira e ser competitivo nela. O ramo imobiliário é o alvo, uma vez que ele já compra e vende propriedade. 3. Deixar para trás quase duas décadas de dietas, cortes de peso, pressão e estresse por conquistas esportivas e resultados dentro do octógono e nos tatames. Finalmente, poder ter uma vida social sem aquela compulsão do lutador, ainda mais agora que ele tem uma namorada brasileira, também pesou. Mas aí eu pergunto a vocês, como a gente deve levar essa decisão a sério se, além de todo aquele histórico enorme de lutadores que não conseguem largar o osso, Eric Albarracin, treinador do Henry Serrudo, disse minutos depois que se Dana White acrescentar mais um zero no seu cheque, ele volta. E se o próprio Serrudo disse, na coletiva de imprensa pós-luta, que dinheiro fala e Dana White sabe exatamente qual é o seu preço. Daniel Cormier disse hoje no seu programa na ESPN americana, junto com Ariel Hawane, que o Serrudo ligou para ele hoje perguntando o que ele tinha achado de tudo aquilo. Ou seja, o cara está completamente indeciso, não tem nenhuma firmeza no ato. E eu não estou falando nem sobre aposentadoria, eu estou falando sobre o verdadeiro ultimato que ele jogou no colo do Dana White. E o lance é o seguinte, Serrudo achou que depois das vitórias sobre Demetri Johnson e TJ de Lachó, suas bolsas fossem ser multimilionárias, ao norte de sete dígitos. E foi nesse momento que ele aprendeu uma dura lição sobre oferta e demanda no MMA. Aquela lição de que você não é pago exatamente pelas conquistas esportivas, e sim por quantas pessoas sintonizam para assistir a sua luta. E Serrudo, por mais que tenha feitos inquestionavelmente históricos, dominou duas das faixas de peso com menos apelo. E sua maior conquista, eleita pelo próprio, é sobre aquele que talvez seja o campeão dominante mais impopular da história do UFC, Demetri Johnson. Tem lutador do UFC que nunca sequer passou perto de um cinturão que ganha o dobro do que o Serrudo ganha, e tem três vezes mais seguidores nas redes sociais sem ter todo o trabalho que ele tem. Contra Marlon Moraes, seu rendimento total declarado foi de 440 mil dólares. Você pode até pensar, pô Renato, nada mal, mas está longe do que um dos maiores atletas em atividade no mundo gostaria de faturar. Mas de todo modo, sem ser atendido voluntariamente nas negociações, Serrudo decidiu forçar um pouco a barra no último sábado. O problema é que aquele está lidando com um macaco velho, um PHD em negociação de contrato. Dana White certamente farejou a quilômetros que aquilo tudo ali era muito mais uma manobra para conseguir um contrato melhor. E não só entendeu isso, mas pelo visto não gostou de ser coagido dessa forma. Isso porque o presidente mandou na coletiva de imprensa aquele bom e velho discurso. Olha, se você começa a falar sobre aposentadoria no MMA, é melhor para mesmo. Obrigado pelos serviços prestados, Serrudo. Boa sorte e a gente segue em frente para a disputa do Cinturão Vago. Ele até disse que será o russo Peter Yan contra alguém. De repente, Aljamã Stullin, Cody Sanhagan, Marlon Moraes ou até o próprio José Aldo. E a verdade nua e crua é a seguinte, meus amigos. Serrudo não é o maior vendedor de pay-per-views do mundo. E o UFC já sobreviveu às aposentadorias de Brock Lesnar, Ronda Rousey, Chuck Liddell, Randy Couture, George St. Pierre, entre outros. Não vai ser a saída dele que vai afundar o barco. E não me entendam errado. É claro que o Dana White não tem interesse em perder o cara, né? De repente, só não vai chegar no número exato que o Serrudo quer. Pode ser que encontrem um meio termo. Também acho, sim, que deve rolar algum tipo de saturação do Serrudo, que deve trilhar cedo ou tarde novos caminhos, né? Vale considerar que ele se aposentou do wrestling com 21 anos, quando era o campeão olímpico, quando tinha pelo menos mais dois ciclos olímpicos. Agora, jogar tudo para o alto no seu auge físico e técnico, exatamente no momento que ele está começando a ficar mais popular, no meio da crise do coronavírus, que afetou em cheio o mercado imobiliário. Por melhor investidor ou vendedor que ele seja, será que lá ele vai conseguir botar no bolso 400k duas vezes ou três vezes por ano? Sem contar, claro, com aquele velho papo, né? Serrudo é, foi e sempre será um lutador. Quanto tempo ele consegue ficar longe da academia, dos treinos, da competição por resultado esportivo, das entrevistas, da atenção do público e etc. O problema aqui é que, pelo jeito, esse foi um blefe, blefe ruim, e agora ele está numa encruzilhada. Ou ele engole o orgulho e volta atrás, segue o jogo e me dá o próximo da fila, ou ele mantém o que foi dito e deixa o MMA, essa provavelmente sendo uma decisão ruim, que vai custar a ele anos ou meses preciosos numa carreira tão curta. Ou até, de repente, faz um meio a meio, fica um aninho fora, acompanha a categoria, vê se pinta em um campeão carismático, que vende, que dá grana e bota a cara, parece. Sinceramente, acho essa última opção a mais provável, porque contra Peter Jan, numa eventual próxima rodada, ele, de fato, não será pago como ele gostaria. Mas, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre toda essa situação envolvendo o Henrique Serrudo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje teve podcast do Sexto Round, a gente analisou eu, Lucas Carrano e André Azevedo, Justin Gaeth versus Habib Nurmagomedov, e também falei sobre o futuro de Tony Ferguson, rodada tripla no Sexto Round. Vocês conferem os outros vídeos nesses links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.